Quando os bombeiros chegaram à casa, ainda havia chamas. Foram necessários mais de 3 mil litros de água para controlar o incêndio. Havia bastante fogo, muita fumaça, desprendimento de muito calor. Aí a gente montou o estabelecimento de imediato, conseguimos debelar a chama e obter isso, salvando parte da residência dos móveis e alguns objetos. As chamas destruíram vários objetos da casa. Do telhado, pouco sobrou. O incêndio só não teve uma proporção maior porque não atingiu a cozinha, onde haviam botijões de gás cheios. A casa fica na rua Trombetas, no bairro Jardim Esperança. Aqui é onde morava o casal Maria Helena Priscila Fernandes e o amásio dela, Márcio Silva Pereira, de 26 anos, conhecido como Zangão, acusado de espancar a companheira. Maria Helena estava internada no hospital regional e não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira. O casal morava na casa há cerca de seis meses. Na hora do incêndio, não havia ninguém. Os bombeiros encontraram uma garrafa de álcool no chão da sala, o que levanta a suspeita de incêndio criminoso. Tendo em vista que o portão de entrada da frente da casa estava trancado, porém, a hora que a gente conseguiu ter acesso ao interior da casa, a gente deparou com a porta da sala aberta e um frasco de litro de álcool vazio, próximo à entrada da casa. Além dos estragos, o que chamou a atenção foi a inscrição na parede do quarto, onde Maria Helena teria sido espancada. E diz, aqui o sistema é bruto. Vizinhos não quiseram falar nada sobre o caso. A polícia vai investigar as causas do incêndio. Segundo os vizinhos aqui, teve gente comentando que, dos outros, aqueles dizeres, isso não vai ficar assim, né? Isso dá a entender que haveria uma vingança, certo? Inclusive, pela própria ação que ele cometeu contra a sua esposa, que no momento era a esposa dele. Alguma informação sobre o Zangão? Alguma informação sobre ele? Ele está foragindo? Até o momento ele não tem, me parece que não saiu ainda a preventiva dele, e ele até o momento, enquanto se foragindo.